Olá pessoal, vim aqui falar sobre o dia de hoje, um dia muito importante para nós, que o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a liminar, que mantém a nossa casa de pé, que foi expedida pelo juiz Iguape, Dr. Guilherme, e foi um dia muito importante, porque nós estava ali muito apreensivo, muito nervoso com esse dia de hoje, e de repente a gente recebe essa notícia maravilhosa aí, a gente sabe que não acaba aqui, é só uma etapa, mas a gente já é um fôlego para a gente continuar na luta aí, né? Graças a Deus, essa primeira, a gente já, hoje pelo menos a gente consegue dormir sossegado na nossa casa, que fazia uns dias aí que a gente já estava bem preocupado. Martinho está animado aqui com a notícia, bem é isso que o Edmilson falou, a gente está muito feliz, e a gente queria agradecer todos os parceiros, parceiras, apoiadores que estão ao nosso lado, que nos ajudaram a, que nos deram voz, né, mesmo, que nos ajudaram, chamaram esforços aí para a gente contar essa história, que eu acho que quanto mais as pessoas souberem, tiverem conhecimento dessa história de luta, de muitas injustiças que já ocorreram, a gente vai cada vez mais caminhar para que a justiça seja feita de fato. Então nós agradecemos muito essa parceria a todas as pessoas que estão acompanhando e que torceram por nós e por toda a comunidade. gente, nós vamos continuar lutando e estamos aqui na nossa casa, comemorando o dia de hoje, né Martinho? Martinho também quer falar, o Martinho um dia vai entender tudo isso, vai saber o quanto esse dia também foi importante para ele, né meu amor? É isso, muito obrigada. Obrigado a todos.